Não digo nada. Engraçado, né? Você não me conta nada e eu ainda tenho que guardar segredo? Tá legal, vem cá. Eu conto, mas não vai falar pra ninguém, não. Eu vou sair com uma artista. De cinema, de olho e olho! Fala baixo. É isso aí. Fala baixo. Ah, mas eu já sabia. Quando as pessoas começam a ficar famosas, é assim mesmo. Pois é. Mas não conta pra ninguém, não, porque ela tem um namorado, entendeu? E ele pode se zangar. Ah, mas se ele não gostar, o problema é dele, porque daí você quebra a cara dele. Mas e a Io? Shhh, não te mete. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E depois a Io mesmo falou que não quer mais me ver. Mentira! Ela só fala isso quando tá com raiva. Eu conheço a Io e sei que ela é legal. É mesmo? É, sim, claro. Então vai namorar com ela. Aí você vai ver que ela é legal mesmo. Se você não quiser mais, quem sabe? Por mais que se planeje, senhor Atenor, nós temos que esperar o momento propício. O momento propício. Concordo, eu concordo plenamente. O senhor bebe alguma coisa? Ah, um uísque, por favor. Fausta, eu vim aqui para conversar sobre o nosso negócio. E do que mais nós estamos falando, senhor Atenor? Eu não sei se me explico bem, mas o que eu quero dizer é que eu acredito em tudo que a senhora me diz. Eu acho que a senhora até tem planos realmente muito inteligentes. Mas eu quero que a senhora saiba que pode confiar em mim. Pode contar comigo. Perfeito. Mas... Isso tem um preço. Tá. Acho que nós já combinamos. Eu me refiro assim a algo fixo, algo que se possa contar no final de cada mês. Pode ficar sossegado que a sua recompensa não o desapontará. Agora eu vou dar informações de como o senhor deve agir. Bom, e em primeiro lugar, eu acho que o senhor deve se mostrar. Duas horas esperando dentro do avião e o presidente adia o voo. E o senhor? Eu? Onde é que estava hoje cedo? Bem, a minha mãe, ela adoeceu... Eu já disse que era o senhor aqui todos os dias bem cedo. Sim, senhor. E o outro? Mas será possível que mal eu viro as costas e todo mundo some? Ah, o senhor Luiz Fernando? É. Bem, ele teve que sair. Ah, sim? A mamãezinha dele também adoeceu? Não, ele foi levar a dona Ana na inauguração da ponte. Levar a Ana? É. Chame o meu motorista. Mas o senhor vai lá agora? Mas essa hora ele deve estar voltando. Esteves, você é o incompetente! Mas, doutor Barreto, foi o senhor mesmo que mandou. Sempre que o motorista não estiver, o senhor Luiz Fernando serve para a função. Chega! Vai embora! Vai embora! Sim, senhor. Com licença. E então, Luiz Fernando? Ah. Depois de uma investigação minuciosa nesse mapa, eu tenho uma declaração a fazer. Estamos perdidos. Ah, não. Não brinca não, Luiz Fernando. Não estou brincando mesmo. E de qualquer forma não ia adiantar nada. Eu não sei que rua eu peguei. Eu sei que onde nós estamos nós não vamos chegar em casa nunca. Mas você me disse que sabia. Pois é, eu pensei que soubesse. Ai, meu Deus. E agora? Não sei. Se eu estivesse no mar, eu podia me seguir pela posição das estrelas. Se bem que... Ou então, a direção dos ventos. Você tem uma bússola aí? Toma jeito mesmo. Olha, acho melhor chamar alguém, Luiz Fernando. É. Ei! Tem alguém aí? Luiz Fernando, seja discreto, pelo amor de Deus. Luiz Fernando, seja discreto, pelo amor de Deus. Amém. Amém. Amém.